Olá, hoje estamos fazendo uma blusinha, a parte das costas e manga é de uma cor só, da cor verde, a parte da frente vão ser cinco cores, a verde e mais quatro, cada parte eu estou fazendo em separado, eu não estou juntando a malha com a laçadinha, como já foi feito em alguns outros trabalhos, isso porque formam listas na vertical, então, uma das opções que eu tinha era pegar as alcinhas, a cada carreira pegando e a blusa sairia fechada, sairia completa a parte da frente da máquina, mas eu prefiro fazer em separado e costurar depois, eu tinha 120 pontos, dividi esses 120 em cinco cores, resultou 24 agulhas, mas eu sempre aumento uma agulha a mais para facilitar a costura, então, eu tinha posto na base as 24, chamo mais uma da laçada do ponto do lado, aí, formando uma agulha a mais para facilitar na hora que eu estou costurando, porque senão ela forma um biquinho aqui embaixo e vou trabalhando, cada parte eu fiz duas já, uma com um desenho, a outra com outro desenho e essa vai ser um desenho diferente, vai ser furadinho aqui, além do furadinho na parte do meio, eu faço duas trancinhas do lado as tranças eu estou fazendo a cada seis carreiras e esse meio folha, eu vou dar uma distância também entre um e outro de seis carreiras começo com um transportador de quatro, três, dois e um então, ele tem sempre na mesma agulha central ele recebe o ponto do transporte por isso, eu ergo depois que eu fiz o transporte para não prejudicar muito as agulhas e elas trabalharem e a trança é uma trança de dois também na lateral então, eu vou fazer um desenho e aí 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 terminei uma parte agora vamos para outra os mesmos pontos 24 acho mais uma para dar uma folga para costura e vou tecendo essa é a parte central ou seja é a que vai ter a base do decote então eu cheguei apenas até o decote as partes laterais a essa central preciso fazer o decote o redondinho e seguir até o ombro a parte bem na lateral vai fazendo o comprimento total e o ombro como é uma manga reta não tive grandes problemas com essa parte caso seja manga redonda ou manga raglan só que eu acho manga raglan esse modelo não ficaria muito bem em todo caso manga redonda seria fazer a cava da mesma forma que nós fizemos o decote fazer e depois seguir reto até o ombro mas como é de criança é um aproveitamento de linha de fim de partida porque temos terminando o inverno temos bastante novelos pedaços de cone que vão sobrando e tem que se aproveitar isso também uma maneira é fazer blusas que tenham um charme que não aparentem ser feitas de retalho de restos aqui também vou criar um outro modelo de ponto poderia repetir o mesmo mas como eu fiz em diferente nas outras três duas partes nas outras três partes aqui também vou fazer um outro modelo de desenho que eu acho que é um pouco mais fácil de fazer um outro modelo de desenho e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui eu vou fazendo o desenho e quando chegar na altura do decote até o decote é reto, quando chegar nesse momento aqui eu retorno para dar uma explicação na prática como fazê-lo, certo? então eu vou fazer o decote Vamos lá. 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 Aqui, remalho no lado de cá, quatro pontos. Vamos lá. Vamos lá. E depois a cada carreira, a cada duas carreiras no caso, eu diminuo um ponto na lateral. Isso vai atrapalhar um pouco o desenho para o lado de cá, mas continue fazendo o desenho no outro lado até quando der. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. agora eu preciso também fazer o restante do ombro para essa parte e remalhar tudo todas as partes em cima eu tenho remalhado para evitar mais barra limpa na barra que foi feito por primeiro eu tirei com barra limpa e a cada lista que nós fazemos eu não retiro essa barra limpa ela só vai ser retirada depois que eu tiver feito essa última parte aqui porque eu não fiz individual eu fiz inteiriça a barra também poderia ser feito cada partezinha em separado começando uma barra nela mas como eu usei a parte de trás em cor verde e as mangas também eu achei melhor fazer um acabamento de baixo do decote todos na a mesma cor da parte traseira na cor principal a próxima cor a próxima lista aqui na vertical eu faço até o ombro e faço o ombro nela também remalho em cima é uma blusa muito fácil de fazer inclusive principiantes conseguem trabalhar sem problema nenhum o único detalhe que tem a ser observado é o decote mas tendo em vista que a gente sempre começa a parte das costas primeiro você sabe quantas carreiras tem na parte das costas então vai fazendo as pontas vai fazendo as laterais no mesmo na mesma quantia de carreiras aqui colocar os pontos e fazer a tira aqui chegamos no ombro preciso elevar e continuar fazendo os desenhos até completar toda a parte aqui em ombro e remalho depois preciso escolher uma das cores ou verde ou bege e creme costurar costurar essas duas tiras depois costurar com a tira central depois costurar a tira lateral e assim por diante costuro tira por tira toda a frente e fecho a blusa eu mostro para ela eu mostro a a blusa pronta no final e aqui a nossa blusa depois de costurada acabamentos e barras na mesma cor que as costas e as mangas esse eu fiz com cinco cores duas de um lado a mesma cor do acabamento no centro e duas no outro lado poderia ser mais cores ou menos cores independe eu fiz elas em 24 e 24 pontos porque o que eu tinha 120 de base então deu essa largura de tira poderia ser mais larga ou mais estreita como é infantil eu achei que a largura estaria muito bom assim fazer a tira independente e depois costurar é uma forma de se fazer esse tipo de lista na vertical eu fiquei devendo uma explicação mais detalhada de como fazer a lista em vertical para dois inscritos que me pediram há um tempo atrás como não tinha oportunidade de publicar vídeo eu fiquei devendo por muito tempo mas agora eu respondo fazer individualmente ou fazer fazer a tira primeiro uma e depois a outra apanhando as laçadas é um pouco mais demorado mas também é possível certo aqui eu fiz um tipo de desenho variando em cada cor eu mudava o desenho poderia ser o mesmo desenho também eu gostei mais desse efeito assim cada um uma lista com desenhos diferentes certo nossa ideia então para hoje uma blusa aproveitando restos de linha e também trabalhando em listas na vertical bom trabalho